Eles estão levando Não, eu peguei, acho que vai dar isso aí Eu acho, isso, agora não tem sentido Eu não preciso ajeitar não, porque eu não tenho tarefa Isso Bate embaixo, bate embaixo Olha Vamos na faixa, professor Já, 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 já Vão Vai, vai Vão 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 Isso Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo.